Mais uma ação importantíssima de coleta de Papa Nicolau com o ônibus da Associação de Voluntários lá de Presidente Prudente mais a nossa parceria, além de ser aqui da Tainá, que é a coordenadora da unidade da Daiane, que é a coordenadora da atenção básica nós temos a importante parceria com a Associação de Voluntários do Câncer de Assis e aí nós estamos aqui com a Cíntia e com as outras voluntárias e a Cíntia vai falar um pouco pra gente dessa importante participação nessa ação de hoje Isso mesmo, Cíntia? Então, a nossa associação, todas as vezes que a Prefeitura, que a Secretaria da Saúde nos convida nós estamos sempre presentes, porque é uma ação muito importante de prevenção um dos nossos projetos na Associação do Câncer é a prevenção então a gente vem, ficamos aqui na período da manhã, período da tarde abordando as pacientes, explicando a importância da prevenção a importância, né, delas detectarem a doença no início então, assim, a nossa participação, nós estamos sempre aqui sempre que nós somos convidadas, né esse projeto é muito importante e a Prefeitura também está de parabéns, porque todo mês tem vindo esse ônibus, né para as mulheres, isso é um trabalho muito importante Nós agradecemos, né, novamente essa importante parceria com a associação que nos orgulha muito, né uma ação da sociedade civil em prova prevenção a prevenção de doenças e a promoção de saúde e a gente deixa um recado para você que não conseguiu participar dessa ação que todas as unidades de saúde têm um espaço reservado para a coleta do Papa Nicolau e também que você possa olhar nas nossas redes sociais da Secretaria da Saúde e da Prefeitura qual será o próximo dia do ônibus de coleta do Papa Nicolau aqui em Assis super importante eu vinha passando, eu tinha visto no Face que tinha daí eu falei, vou marcar daí eu vim passando de carro e agora eu parei ela falou, não, já faz na hora então, para mim foi ótimo